Surgiu do professor Aparecido Silva que a gente tem a disciplina lá eletiva, que é uma disciplina onde o professor cria, ela não vem pronta essa disciplina, o professor tem que usar a sua criatividade e escolher um tema e trabalhar com os alunos de uma forma bastante diferenciada, prazerosa, que os alunos ajudem a construir essa disciplina também. Há todo um ritual pra construção desse instrumento, né? Uma vez que ele é um instrumento típico da cultura cuiabana, não é muito difundido, divulgado no interior do estado, em busca de uma identidade própria, né? Nós somos uma diversificação muito grande aqui de culturas, né? Exatamente. E as próprias diretrizes curriculares do estado de Mato Grosso, ela traz isso, né? Que a gente deve trabalhar a cultura matogrossense. Então, partindo daí, o professor foi pesquisar juntamente, né? Trazendo um aluno ou outro, né? Nesse tempo de pandemia, com todos os cuidados possíveis, e foram pesquisar como que é a origem dessa viola, como que poderia ser feito, e aí fomos correr atrás, né? Pra estar confeccionando essa viola juntamente com a participação dos alunos e dos professores também. Agora ela é feita em madeira, toda ela em madeira maciça. Essa madeira, ela existe aqui na nossa região? Não existe sim, né? Essa madeira. Portanto, a gente até conseguiu, nas pesquisas realizadas, ela poderia ser feita do tamboril, né? Que fala. Mas só que a gente não encontrou essa madeira já disponível pra gente estar fazendo, né? De forma seca ali, né? Pronta pra trabalhar. Aí teria que derrubar uma árvore, e aí ficaria, quase daria mais danos, né? Pra pegar um pedaço de madeira pequeno. Aí encontramos um senhor ali, a gente foi até a casa dele, pediu que tinha um baixão, né? Aquele pinho cuiabano, conhecido também. Aí pegamos a tora dessa madeira, levamos até a escola, e lá começamos os trabalhos com ela. Mas, no entanto, a madeira partiu e não deu como confeccionar. Aí fizemos outra correria nas madeireiras e ganhamos um pedaço de cedrinho, né? Então ela foi confeccionada com esse material. Professor, nós não temos uma ligação, não há uma cultura homogênea matogrossense. Mas, qual é a música do Mato Grosso? Nós temos uma diversidade muito grande aqui de sulistas nordestinos. O aviola de coxa, o rasqueado, o lambadão, é coisas de cuiabá. E é importante o destaque pra sua escola, quando abre essas fronteiras, esse conhecimento, pra essa difusão, esse entrelaçamento, né? Essa interatividade. Sim, com certeza. A gente sabe que predomina a cultura sulista mesmo, né? A maioria das pessoas vem lá do sul. E essa cultura matogrossense aqui ainda é pouca difundida, né? Então a gente espera que esse início, essa viola de coxa, seja um pontapé inicial pra gente estar valorizando mais a nossa cultura matogrossense. E quem sabe até criar uma cultura juarense aqui, né? E tentar fomentar alguma coisa diferente aqui e expandir para o Estado, o Brasil e quem sabe o mundo, né? Muito bem, já temos a viola de coxa. E temos o tocador da viola de coxa? Cara, aí tá difícil, hein? A gente tem alguns alunos lá que dá umas arranhadas nos violões, né? A gente vai tentar fazer no próximo ano um trabalho, né? Juntamente com esses alunos, algum profissional que tem interesse também aqui da cidade que saiba tocar viola de coxa. A viola está lá na escola, né? Disponível. E a gente tem as práticas culturais na escola. Seria interessante também essas pessoas fizerem essa parceria com a gente pra estar ensinando a gente, ensinando nossos alunos a mexer no instrumento, né? Parabéns, professor, ao senhor e à sua escola, a todo o corpo docente e discente e que outros projetos importantes como esse possam vir aí, tá bom? Beleza, a gente que agradece, agradecer a equipe de professores que tiveram, né? Não só de professores, todos os profissionais da escola da Uri Riva, que nesse ano 2020, né? Esse ano difícil. Mas todo dia estavam lá desempenhando suas funções, hora em casa, hora na escola. E o objetivo foi que a gente conseguiu atender todos os alunos, né? E a gente termina o ano bastante satisfeito com o que aconteceu na nossa escola, a divulgação que a gente teve, os trabalhos que a gente realizou. Esperamos que o próximo ano seja bem melhor, que tenhamos novos alunos, né? Que a escola está aberta, o período de matrícula está aí. Temos vaga para todas as turmas, né? Do terceiro ao nono ano. Então, que procure a escola, realize suas matrículas e para que o ano que vem possamos fazer muito mais projetos, muito mais interessantes.